É o que eu falo, turma, como perita avaliador de imóveis, eu, você, não tive a tona, você vai fazer várias avaliações em um dia, diversas avaliações em uma semana. Quando você é credenciado no banco, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BDMG, como eu sou credenciado aqui em Minas Gerais, Banestes, Espírito Santo, BRB Brasília, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, tem pessoal de Manaus aqui, Banrisul, do Rio Grande do Sul, você recebe muitas, muitas solicitações de serviços de imóveis típicos. Então, por exemplo, imóvel Minha Casa e Minha Vida, a Caixa tem muitos. Então, na hora que eu pego uma avaliação para fazer um dia, às vezes é a minha sexta, sétima, às vezes é a minha décima avaliação naquele dia. E dentro de um contexto de imóvel Minha Casa e Minha Vida, talvez seja a centésima avaliação que eu vou fazer naquele mês, para mim é mais uma avaliação. Só que para o cliente que está na outra ponta, interessado naquela avaliação, talvez seja a avaliação da vida dele. O primeiro imóvel que ele está comprando, e talvez o único imóvel que ele vai comprar na vida, com financiamento de 15, 20, 30 anos, eu tenho que tratar esse trabalho com ética e com excelência. Se for, por exemplo, uma família que me contrata para fazer a avaliação de um patrimônio imobiliário do patriarca, que se foi e deixou aquele espólio, eu tenho que fazer a avaliação da melhor maneira possível, porque para aquela família é que ela é muito importante. Um casal que está se separando. O imóvel vai ficar com o esposo ou com a esposa, mas precisa saber o valor de mercado para pagar a outra parte. Eu preciso fazer com excelência. O perito avalia do laudo máster trata todos os seus trabalhos com ética e com excelência. Terceira característica do perito avalia do laudo máster, para você saber quem é ele. Ele gosta do que faz. Isso ele gosta do que faz. Às vezes eu avalio 10, 15, 20, 80 imóveis que um patriarca deixou para dividir para 3, 4, 5 filhos, ou então não. Eu avalio, às vezes, um único imóvel que vai ficar para 4, 5 filhos. Na hora que a gente resolve aquilo, a gente tira um peso de quem nos contratou, e eu me sinto bem, eu gosto do que eu faço. Eu vejo o retorno que as pessoas passam para a gente. Às vezes um casal que está ali, ainda não está no judiciário, na justiça, na separação, eles não sabem o que está acontecendo, a gente apresenta o laudo de avaliação, a gente sente que a gente tem um peso de todo mundo, e isso é muito gratificante. As pessoas retornam isso para a gente. Então, eu gosto muito do que eu faço, e o perito avalia do laudo máster gosta muito do que ele faz. Quarta característica para você entender o que é o perito avalia do laudo máster. Ele é muito bem remunerado. Esse é um fato, ele é muito bem remunerado. Então, os bancos hoje, a Caixa, por exemplo, é a maior compradora de laudos de avaliação no Brasil, ela se dá o luxo de pegar os menores valores de honorários. Mas uma avaliação da Caixa hoje, 500 reais, mais 40 e poucos reais de deslocamento. Dá 540 e poucos reais para um laudo de avaliação. Se você faz 15, 20 laudos de avaliação no mês, já é entre 8 e 10 mil reais. Tem mês que você passa disso. Esses mesmos imóveis que você faz avaliação para a Caixa, imóveis simples, lote, casa, apartamento do financiamento imobiliário, esses imóveis no Tribunal de Justiça, que é um outro mercado, você não recebe menos que 3.500, 4.000 reais. Você fala o valor dos seus honorários. É um imóvel simples. Você tem mais responsabilidade, tem quesitos que têm que ser respondidos, existem os procedimentos do judiciário que você tem que prestar atenção, e eu vou te ensinar quais são esses. Então você vai cobrando mais. Então o perito avalia do laudo máster é bem remunerado. E à medida que o tempo passa, você vai subir no seu sarrafo, o que eu falo muito aqui nas minhas lives. Eu hoje já subi muito o meu sarrafo, eu cobro mais caro para não pegar trabalhos. Então eu tenho tanto trabalho, eu atendo os meus alunos, eu faço as minhas aulas, tenho as lives com vocês, tenho o programa perito avaliador de imóveis, tenho o programa Reginaldo Responde. Então às vezes chega um trabalho para mim, olha, eu estou lotado, meu escritório está lotado. O que eu faço? Eu poderia cobrar 5 mil reais? Eu cobro às vezes 10, cobro 8. Não para explorar de maneira nenhuma, mas eu subi o meu sarrafo. Então é o seguinte, aquela pessoa, eu cobraria talvez 5, eu vou cobrar 10, porque se ela fizer comigo, vai valer muito a pena. Para mim, eu parar de fazer outras coisas, ou trabalhar mais do que eu trabalho. Mas não tem problema. Tem clientes, advogados principalmente, que os clientes desses advogados, quando precisam de avaliação de imóveis, os advogados indicam e falam que só vão trabalhar se a avaliação for feita por mim. Então eu tenho, nesses casos, claro, eu não vou cobrar o dobro, o sarrafo é um pouquinho mais elevado, porque eu sei o que eu entrego. Então o perito avalador do master é muito bem remunerado, porque é um mercado de muita demanda, com poucas pessoas que sabem fazer direito. Tem muita coisa horrorosa no mercado. E você sabendo fazer, padrão do master, você é bem remunerado. Acabei de falar com você, o perito avalador do master sabe fazer, gosta do que faz, tem ética, então ele é bem remunerado. Bem remunerado. Quinta característica para você entender o que é o perito avalador do master. Ele é uma pessoa que é dona do seu tempo. Sim, o perito ou a perita, o laudo master, ele é dona ou dona do seu tempo. Por que eu falo isso? Você trabalha no seu home office, os serviços chegam para você pelo computador. Então se você trabalha para um banco, o banco te manda um e-mail, te notificando que você tem um serviço novo, você entra na plataforma do banco com o seu login e senha, pega detalhes daquele imóvel, nome do interessado, telefone de contato para você ligar, fazer a distoria, documentos do imóvel. Se você é ator na justiça também, chega para você o e-mail, te convocando, você entra no sistema do Tribunal de Justiça, para ver detalhes daquela perícia, você está aí na sua casa, no seu home office com muito trabalho.